A moqueca, com azeite de bebê, tem dois tipos de peixe aqui, então a gente passa, esse aqui é a raia, mas tem dois tipos de moqueca, então a gente joga bastante limão, bastante limão, depois a gente joga o alho, o alho só cabe na hora, mistura e dá uma fritadinha na vez de beber, e os outros ingredientes estão ali, pimentão, fibola, tomate. Aqui no restaurante, é aqui em Comoruchatiba, se vocês quiserem vincar um dia, vocês procuram essas meninas vindo, tá vendo? Essa é a moreninha aqui, gatinha, arrozinho dela, tá vendo? Na hora, tô soltinho, dá pra comer uma moqueca de peixe, daqui é de arraia, moqueca de arraia e moqueca de não sei o que. O arroz dá pra fazer uma... Cala a boca. Coloca na parede, fazer um rebuco da hora. Seu nariz, aí, sai daqui, ô menino, você vai pagar R$190,00. Minha mulher tá querendo me cobrar R$100,00, eu passei a noite toda pescando esse trem, querendo me cobrar ainda. Certo. Me fiz demais, pô. Isso que eu sofro, tá vendo? Só a noite toda. Pesco, dormindo. Pescando aí na cama, Cleonice e Andréia, né? Vão abrir um restaurante aqui em Comurixatiba. O nome desse restaurante é Essência do Amor. O nome desse restaurante é Essência do Amor. O nome desse restaurante é Essência do Amor.